Aqui tem um cidadão que me pede que, nesse programa, embora ele seja dedicado a comentar as notícias da semana, que eu falasse mais sobre grandes obras da literatura, que desse umas dicas de leitura para ele, né? Então, até a minha amiga Marta Gandra pediu que eu indicasse algum livro sobre a ligação entre a similaridade estrutural entre comunismo e nazismo. Um livro clássico disso aí é o do Richard Overy, The Dictators. Tem um livro de 900 pármicas, mas está tudo lá. E todo o resto da bibliografia está lá. Não, mas, olha, a gente falar de grandes obras de literatura num programa que tem uma hora por semana e no qual você ainda tem 50, 60 notícias por semana para comentar, é praticamente impossível. Mas, para não dizer que eu não vou fazer nada de milagre, eu vou comentar uma notícia de 11 anos atrás. Você vê como esse programa está atualizado. Contar para vocês, outro dia eu estava comprando um exemplar da história da literatura ocidental do Otto Maria Carpó na edição do Senado. E na propaganda eles diziam que, em 1999, o livro tinha sido incluído numa lista, feita por 10 intelectuais brasileiros, dos 100 melhores livros de não-ficção do século XX. E eu fui lá vendo a lista e o Carpó não estava lá. Deveria estar, evidentemente. E procurei lá no arquivo da Folha e achei a lista. A lista é um negócio fantástico. Esses 10 camaradas, a leitura de acadêmico brasileiro, um só lê aquele que os outros leem. Não tem um sujeito que vai procurar uma coisa diferente para ver se houve alguma grande descoberta. Não, iniciativa intelectual não tem nenhuma. Aquele negócio de Maria vai com as outras, total. E, por incrível, parece considerar o maior livro do século, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber, que é uma tese que está errada. Para começo de conversa, a tese está errada. Depois veio o historiador inglês, R. H. Toney, e mostrou que o negócio não era bem assim. E se a gente vai ver a lista dos 100 livros, eu digo, olha, por exemplo, com qualquer lista, evidentemente teria que ter a Ordem e História do Erick Weiglund, sem a menor sombra de dúvida. Que é a maior obra de filosofia da história publicada no século XX. Mas bate de longe. Max Weber, comparado com o Erick Weiglund, é apenas um amador, é apenas um precursor meio atrapalhado. O livro não está lá. Você procura o livro do Xavier Zubiri, também não está. Do Bernardo Lohmann, também não está. Porque esse pessoal acadêmico do Brasil nunca ouviu falar desse autor, porque eles não procuram coisas para ler. Eles só leem aquilo que já está falado na mídia internacional. Então, quer dizer, eles fornecem para vocês um material de segunda mão. Nem segunda mão, nem terceira. Porque aonde que eles vão procurar as indicações de livro? Eles vão procurar no suplemento literário do New York Times. Quer dizer, as leituras de acadêmicos brasileiros são determinadas por jornalistas americanos, nem por acadêmicos americanos. Quer dizer, o jornalista está dando a coisa de segunda mão, então chega para vocês de terceira. Assim é que não dá. Quer dizer, você não tem no Brasil uma comunidade de intelectuais letrados com iniciativa, com capacidade de buscar as coisas que interessam e saber julgar as coisas pelo seu valor intrínseco e não pelo falatório da mídia. Nessa final, de conta, alguém tem que ter a informação de primeira mão. Eu não precisei que ninguém viesse para mim dizer que o Mário Fernando Santos era um grande filósofo. Ninguém conhecia o Mário Fernando Santos, mas me trouxeram o livro. Eu li e falei, obviamente, é um grande filósofo. Ninguém o conhece, mas ele é maior do que todos os que não estão falando dele. A ausência do Mário Ferreira aqui ainda é explicar, porque ninguém sabia nada a respeito. E esse pessoal teve uma tremenda insegurança, eles não conseguem dar valor a nada que já não esteja consagrado na grande mídia universal. Então, quer dizer, a função de intelectual no Brasil é a de um repetidor da mídia. Os acadêmicos, os cientistas, filósofes, são discípulos de jornalistas, de resenhistas de jornal. É por isso que o país está nessa merda. Agora, de livros brasileiros, eles só colocaram Os Sertões. Quer dizer, por que não colocaram Casa Grande e Senzala? Que é um livro universalmente reconhecido como uma das maiores produções, talvez o maior livro de sociologia do século, depois desse do Weber. E, sobretudo, por que não colocaram a história da literatura ocidental do Carpô, que é a maior e melhor história da literatura que se fez no mundo? Entende? Esse pessoal não tem autonomia de julgamento. É tudo Maria vai com a sua, tem tudo menininho inseguro, está entendendo? E precisa da aprovação do grupo. Para compensar, botam lá o livro de memória do Vladimir Nabokov. E são tão bestas que eles colocam uma coletânea de textos do Charles Derrick, que foi publicado no século XIX. Então, veja que coisa. Alguém, no século XX, pegou esses vários textos isolados do Charles Derrick, que não era a origem da espécie, eram textos menores, juntou e publicou. Então, por que o livro materialmente foi publicado no século XX, embora os escritos sejam do século XIX, eles põem na lista dos grandes livros do século XX, meu Deus do céu. Quer dizer, o livro é apenas uma coletânea organizada a posterior com textos já publicados muitos anos antes. Agora, dos 100 livros aqui, tem pelo menos 20 que são marxistas. Então, você vai ficar achando que o marxismo foi responsável por pelo menos 20% da grande produção intelectual do século XX. Põe, aqui é aquela merda, o Eros de Civilização, do Herbert Marcuse, um livro do qual você aproveita uma única palavra, meu Deus do céu. É um negócio incrível, não é? Mas, de vez em quando, ele dá certo com até uma ou duas coisinhas que prestem. Ele coloca aqui o livro Pensamento Selvário e Clodo Lévi-Strauss. Ai, meu Deus. Clodo Lévi-Strauss, inclusive, escreveu coisas infinitamente mais importantes do que isso. Pensamento Selvário é apenas uma ilustração a partir de uma viagem que ele fez para a América do Sul. Coloco vários livros do Teodoro Adorno, da turma da escola de Frankfurt. É fantástico, hein? Bom. Aqui, Teodoro Adorno, Mínimo Moral, Autopatito, Ministério de Crônica Filosófica da Vida Degradada na Sociedade Administrada. Meu Deus, mas o inventor da Sociedade Administrada foi eles mesmos. Hoje nós temos a Sociedade Administrada aqui nos Estados Unidos graças a essa turma da escola de Frankfurt. O que é o politicamente correto que não é a Sociedade Administrada? Meu Deus do céu. Então, é uma falta de discernimento, é uma burrice, burrice presunçosa que não tem mais fim. Mas o que tem fim é o nosso programa. Então, por hoje é só. Até semana que vem. Muito obrigado. Obrigado.